Fala Manolos, é o Pit Mané aqui na área Estamos em um Dotinha diferente Estamos jogando de dia Ué Pit, Dotinha na madrugada de dia? Não, hoje é um Dotinha completamente diferente É o Dotinha matinal Estamos aqui, não só com os amigos pessoais do Pit E sim, os Manolos de la Manolaria Os inscritos do canal Então eu vou apresentar pra vocês quem são os Manolos Então fica de olho na página Dá aquela curtida marota, fica acompanhando Porque é esporádico Não vai ter dia certo Não vai ter hora certa Mas tem que ser de manhã, né? Entre mais ou menos umas nove até meio dia, mais ou menos Vai ter pelo menos um Dotinha matinal Alô, alô, bom dia, Manolos O que é que tem de bom? Estamos com um chineleão Não falou nada, deve estar sem microfone Tá aí, tá sem microfone, né? Beleza, show Põe no seu bonezinho Eu não sei o que é essa palavra, mas eu vou fazer isso com vocês Olha no seu bonezinho Cara, que nick escroto é esse, moleque? X-System Alô, é o Pit? Não É nóis, vagabado E o Liu Amok E aí, galera? Essa lane aqui vai ser sofrida, hein? Só um pouquinho, meu Deus, olha isso Ó, recomendo pegar o Magic Stick aí Porque esse pistolback vai encher ele toda hora pra gente Aí, mece seus tangos aí, mano Eu sou malandrão Aí, tá bem miado aqui no bot pra gente, hein? Quando der pra dar aquela gank marota, cá pra cá, hein? Logo ou menos Vai não, mano, só pra assustar, só pra assustar, cuidado Sim, sim, sim Só pra mostrar quem é que manda nessa porra Eu vou ficar aqui no time na lane, cara, senão nem XP tu pega, né? Se você deixar eu aqui na lane, acho melhor Faz aí, então Esse aqui é... da botão Ai, me pegou o viado Ah, eu achei que você não ia matar, mas tá bom Não, é, dava... também dei mole, eu errei o último rei Ah, tudo na mão, cara Ah, sim Puta, custa que bom aqui, meu ladrão Bosta Ai, o Bude, fodeu, viu? 30 segundos A TP Nossa Assim você me mata Quase de dagger, cara Vou pegar minha dagger aqui pra garantir, cara Vou chegar ali pra te salvar, badaga Vou chegar ali Só fora, só fora Nossa Tava contando com o hook dele mesmo Pode deitar Pode deitar Boa 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 Dá pra gente brincar já agora aqui no bot A gente só não tem um fortfire, né? Mas... Ult daqui a 10 segundos, vixi Nossa Que isso, hein? Grudez com o cara Ele tem ult, eu acho Vixi, tem não? Nossa, não tinha nem ult Ah, então tá bom Matou esse contra Ele tá de Shadow Blade, mano Ele tá de Shadow Blade Eu sou perigosa Achei que ele ia dar a dive de barato Grudez Pegue o gordo Pega o outro O outro Pega o outro Gruda, gruda, gruda Nice Vai, vai Não dá, não dá Não, me silenciou Na hora que eu ia matar o cara Bota, bota, bota Ai, que vacilo Uh, cadê o Mugala? Não, não rasga-se não Não rasga-se não Nossa Podia até vir, mas ia morrer também Vixi, que isso? Todo mundo vai morrer Ei, que ótimo Nossa, velho É, essa não foi uma boa não, hein? Deu ruim Faz parte do Dota fazer merda, né? Start aí, se liga, galera Bosta, viado, me silenciou Boa, de boa Ele deu global só por causa de você Agora a batalha é nossa Força a briga agora Peguei três Problema de jogar Dota de manhã é que o dedo tá travado Faz uns alongamentos de dedo Pra outras coisas o dedo não é travado, né, safado? Coé, mano Tá usando esse dedinho pra quê, rapaz? É, rapaz A galera que tá aí jogando é isso Vai pro XMA? Eu queria ir Esse ano não vai dar Só passar de onde eu moro Paga a minha casa, então É, Neber primeiro aí Qual o teu nome e onde é que tu mora, cara? Ah, caralho Cara, meu nome é Gabriel Adame Hugo Goku E moro em Bauru, interior de São Paulo Show, show Quase que eu morro ali, tu viu? O Wolf Spirit Ah, meu nome é João Neto Eu moro em São Paulo, Patanjia Interior do Nordeste Natal E... é Beleza E o X-System Alô, é o Pete aqui Quem fala é o Pedro José de Oliveira Faria É Rádio Alice, né? Eu moro em Goiânia, Goiás Tamo aqui pro Dotinha E agora o AA Ah, da onde? Bora brigar Bora brigar Bacana Atrapalhou o cara aí Da onde, da onde? São Leis do Maranhão A internet reúne todo mundo Pô, eu sou do Rio de Janeiro E tipo, olha os locais, sabe? Muito distante do outro Se for ver aí, os cinco aí Se for ver no mapa, faz um pentagrama, olha É, faz Invoca o senhor enxofre, mano Nossa, velho Tu sempre me prende na tua bola Ai, pegou Ih, porrocado De nada, de nada Nossa Eu achei que ele tinha morrido Eu achei que ele tinha morrido E não ficado invisível Olha que bobeira O best do Void em um sainhão, velho Na minha opinião, estourar um smoke, dar um pick-off, levar o roxão e levar o midi Sim, senhor Vamo lá Vamo entrar dentro do roxão e estourar um smoke lá dentro Consegui eu Junta todo Os planos vão ter que mudar Bosta Vixi Não, Ranião Já chegou, já chegou Já era, é nóis Já foi, né Nossa, não empurrou, velho Que saco Cara, esse WK foi salvo 10 vezes, cara Cuidado com o Pudim, eu pude estar vivo Esse WK foi salvo 10 vezes, aí, velho Fiquei tomar rouca, eu desce Ah Turou daí, ele durou dele Mata esse viagem Tá louco GG, levando, hein Cara, meu último ult, aí ele não pegou em ninguém, velho Tem alguns defesados aqui, velho Deram o EU, ele, não sei quem foi Foi, né Caramba Aí ele desceu de PKB, aí meu stun me entrou Porra, fiquei triste ali GG, ué GG, nossa O primeiro Dota em andar matinal perdendo ia ser feio Legal, eu chutei o... Vixe Maria Foi muito bom, mano Morri Eu sou uma dessa edição pros manosos Tem que ter o Tanker, tem que ter o Starter Que é o Busher, porra Mano, mas não fala pra céu, Pit Aquele bot, ele foi sinistro pra nós, viu Credo Foi brabo mesmo GG, motherfuckers Primeiro Dota em matinal, aí lembrando que o Morf Chilis falou Com vitória Foi bonito, hein Foi bonito A partida foi ótima, só em jogar aqui com a Manolore Já foi ótimo Eu quero jogar toda vez que tá foda de ganhar e quero ganhar sempre Ah, moleque Tava meio tensa ali no começo, mas ficou tranquilo aí E tal, foi dos altos combos Isso aí, isso aí, mano, valeu Então é isso aí, Manolos Obrigado aí por terem acompanhado aí Ter aceitado o convite, tá jogando aqui comigo E até o próximo Dotinha Matinal Eu tava falando sem apertar o G, mano Pensei que eu tava no teste, cara Foi mal Fala teu feedback então, Void Foi da hora, véi Ainda bem que nós se farmou mais ou menos naquele bot ali Tamo junto, filho Eu sou seu fã de Dota 1 É nóis, a mãe Valeu, valeu Obrigado aí, Manolos Até o próximo Dotinha Matinal Valeu, então E fui Valeu mesmo, rapaziada De coração aí, cara Agora eu vou ter que trabalhar Brigadão mesmo, gente